Contrariando o direito constitucional de IVI, constante do artigo 5º da Constituição Federal, manifestantes do MST interditaram trechos das BRs 101 Norte em Natal, 304 em Elmo Marinho e Açú, 406 em Cearamirim e 405 em Apodi. A interdição deixou muitos motoristas irritados com a perda de compromissos agendados para este dia na capital do estado e em outras cidades. O empresário Jerônimo Andrade tinha compromisso de trabalho agendado em Natal e externou a indignação com a situação nas BRs. Amigo, eu estou em trabalhar, eu tenho uma reunião agora de duas horas de Natal, infelizmente a gente foi tolhido do direito de IVI, infelizmente por não poder adiar esse compromisso terei que ir por Upanema sair em Curras Novas. Uma pessoa com 63 anos e outra pessoa com 68 anos ser acometido do irresponsabilidade que chegamos. Um grupo de atletas máster de basquete, com partida agendada para o início da tarde em João Pessoa, também teve o seu roteiro de viagem prejudicado em virtude das interdições. Vocês estão vindo de onde? De Fortaleza, mas elas aqui, veio de São Paulo, Estados Unidos e Ceará. E agora que é tudo interditado, vocês tinham que estar lá que horas? Tem um horário predefinido para se apresentar? Hoje é às 16 horas. Tem que estar lá às 16 horas? Com certeza, e já fizemos um desvio lá atrás, né? Com certeza que não está bom. O motivo da mobilização é protestar contra a aprovação da PEC 241, agora 55 e a aprovação da reforma previdenciária. No momento, aqui na BR-304, são dois pontos de interdição, um em Açú e outro próximo a Macaíba. Agentes da Polícia Rodoviária Federal orientaram os motoristas a procurar rotas alternativas. Você vai sair naquele trecho caicó ali, naquele trecho que está em construção, você sai ali. Até aqui não tem nenhum setor de interdição. Até aqui não tem nenhum setor de interdição.